E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos a um bate-papo rápido. Você já virou apoiador do Aftermath? Se não virou, meu amigo, esse é o mês pra você virar. Independente do nível de apoio que você escolha pra gente, você já participa de sorteios bacanas. E esse mês, os produtos sorteados, é esse kit 3D da Gorila que vem com os soldados do jogo Roots e um Tick to Ride New York pra todos os níveis de apoio. E quem escolheu o nível compad e o nível brother participa de um sorteio desse jogo maneiríssimo aqui, cara. Kingsburg, eu gosto muito, é um dos meus jogos preferidos. Muito bom, tem review dele aqui no canal, tanto da primeira edição quanto da segunda edição. O que a gente tá sorteando aqui é a segunda edição que saiu no Brasil pela Bucaneiros. Então você já participa do sorteio dele. E meu amigo, eu tenho que pegar aqui embaixo. Você vai participar do sorteio dessa bolsa maneiríssima da Turnus. Cara, aqui ó, vou abrir aqui de leve, só pra vocês verem o que cabe aqui dentro. Se liga só, meu compad, cabe três jogos de caixas básicas normais, ó. Tem aqui um Bunny Kingdom, um metrô e o meu Kingsburg aqui embaixo. E uma bolsa aqui pra tu guardar, carregador de celular, chave, carteira. Enfim, todo mundo que virar apoiador do nível compad e do nível brother participa do sorteio desses dois itens. Vão ser dois sorteios. Um sorteio pro Kingsburg, outro sorteio pra essa bolsa maneiríssima da Turnus, cara. Então, não perde tempo. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Clica lá, escolhe um plano de apoio pro Aftermath e já participa dos sorteios pra quem virar apoiador no mês de agosto. Eu não posso deixar de agradecer aos patrocinadores que fazem os programas do Aftermath acontecer. O pessoal que apoia no PicPay, já somos mais de 70 contas ativas que colaboram mensalmente com o canal. A Estante 42, que arruma esses jogos maneiríssimos pra gente poder sortear. E é uma loja irada na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Tem um espaço maneiríssimo pra você poder sentar, jogar. Ludoteca com vários jogos bacanas. Com gente pra poder ensinar você a jogar também. Salgado, refrigerante, tudo pra você poder jogar e ficar ali tranquilo de boa. E também é uma loja online. Na descrição do vídeo vai estar o link pra Estante 42. Vai lá, vê se tem o seu jogo. Eles despacham pra todo o Brasil. E a maravilhosa Turnus, que fortalece o Aftermath com camisa, porta-dado de couro, essa bolsa irada que eu uso pra levar meus jogos pros eventos, pros locais de jogos. Enfim, a empresa que faz um monte de coisa pra tornar sua experiência jogando o board game mais bacana. Na descrição do vídeo também tem o link pra Turnus. Vai lá, dá uma moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos começar com as perguntas de hoje. É, vale a pena importar jogos? Alex, eu falei sobre importação de jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, foi na edição, no Conselhos Lúdicos número 2. Eu explico como importar e se vale a pena ou não. Mas eu só te dou uma dica aqui. Hoje em dia, eu só importaria jogo se fosse um jogo que eu quisesse muito e que eu tivesse certeza que não fosse ser lançado no Brasil. As editoras nacionais, cada vez mais, acompanham o print mundial e lançam quase que simultaneamente com o exterior. Então, às vezes, não vale a pena você ficar comprando lá fora, pagando taxa, porque tá tudo sendo taxado. Tá complicado você passar hoje, chegar no Brasil sem ser taxado pela alfândega. Então, você vai pagar de 60% em cima do valor declarado. É uma graninha. Então, eu, Fabrício, tô preferindo comprar só por aqui e comprar lá fora só o que eu realmente souber que não vai vir pra cá e que eu queira muito. É, não consigo reconhecer ainda as mecânicas dos jogos. Este conhecimento é essencial? É essencial, mas não se preocupe em saber logo isso de entrada. Por quê? Você tá conhecendo os jogos, você começou a jogar agora. O importante de você conhecer uma mecânica não é nem pra você falar que ah, esse jogo, fazer uma análise do jogo. Ah, esse jogo, ele é um jogo de área contra ou não. Não é isso. O tipo de você reconhecer a mecânica é pra facilitar até no entendimento das regras pra outros jogos. Então, quando você entende como funciona um jogo de deck building, por exemplo, de construção de baralho, quando você vai ler as regras de outro jogo de construção de baralho, você já sabe que você vai ter um deck separado, vai embaralhar. Quando acabar as cartas, você vai pegar todo mundo, embaralhar de novo e começar a comprar. Fica mais fácil o entendimento da regra pra jogos futuros. Mas pra mim, o que faz mais ser importante reconhecer as mecânicas é você poder saber qual é o tipo de jogo que você mais gosta. Geralmente, isso tá ligado à mecânica. Então, eu, Fabrício, eu curto muito work placement e controle de área, né? Locação de trabalhadores e controle de área. São as minhas mecânicas favoritas. Quando eu entendo essas mecânicas, que os jogos que eu gosto são essas mecânicas, já fica mais fácil pra eu me balizar na hora de eu procurar um jogo novo pra comprar. Então, se sai um jogo novo lá fora que é o work placement, é bem provável que eu vou ficar de olho grande porque eu vou querer esse jogo porque é uma das minhas mecânicas favoritas. Então, o esquema de saber mecânica é mais pra isso, pra você saber balizar os tipos de jogos que você curte. De todos os jogos que jogou essa semana, qual você curtiu mais? A galera que acompanha no Instagram viu que essa última semana foi agitada, né? O Coelho e o Zombie voltaram da Gen Con e estão trouxendo bastantes jogos aí. Estão agretando pra mesa e tal. O que eu gostei não foi um jogo que veio da Gen Con. Foi um jogo que era antigo, de 2007, eu não tinha jogado até agora, cara. E meu brother Fel chegou e falou pô, vamos sentar e vamos jogar. Que foi o Race for the Galaxy. Um jogo que veio pro Brasil pela Galápagos, não tem nas lojas ainda, acho que esgotou o print nacional. E me chamou a atenção. Gostei bastante, achei bem legal. Um ótimo card game. É bem bacana. Então foi o jogo que eu mais curti nessa última semana que passou aí que a galera que acompanhou no Instagram viu que a chapa foi quente, né? Jogos de conflito direto. Meu grupo gosta muito dos jogos de atacar, de se atacar entre eles. Dicas, por favor. Eu não sei o que você fala sobre confronto direto, porque tem jogo de controle diária que é confronto entre as pessoas, tem jogo que é card game e é confronto também. Mas se o teu foco for jogo de sair na porrada com os amiguinhos, eu tenho o top 10 de controle diária. Os meus 10 jogos preferidos nessa mecânica. Que é a mecânica que mais chega próximo desse esquema aí de sair na porrada, de brigar um com o outro. Então dá uma conferida aí nos vídeos do Aftermath. Vê lá o top 10 de controle diária. Lá tem um monte de dica bacana pra esse tipo de jogo que você curte aí com seus amigos. quais são os seus jogos preferidos entre euros de entrada e euros mais pesados. Euros mais pesados é mole. Eu tenho top 10 jogos mais pesados que eu joguei. Confere essa lista, foi a primeira lista de top 10 que a gente fez aqui. Dá uma olhada lá que lá estão meus preferidos mais pesados. Você pode escolher qualquer um dele ali que vai ser o sucesso. Com relação a euros leves, bem bacana de jogar, é o Viticulture. Já falei dele bastante aqui no canal. É um jogo que eu gosto muito e que está voltando o print dele aí pelo pessoal da Agroque. Então fica ligado que Viticulture é um ótimo euro de entrada pra quem está começando a jogar esse tipo de jogo. Aí, Fabrício, beleza? Beleza. Perguntar o seguinte, a imersão é importante na jogatina? Depende. Tem jogo que se propõe na imersão, que tem que entrar no mundinho pra ser um jogo bacana bem legal. Um exemplo dele é o CUP. Se no CUP as pessoas não incorporarem um personagem ali de que vai ser o embaixador, que vai ser o assassino e tal, não vai ter graça. Se for só de baixar a carta, falar nomezinho e ir embora, o jogo perde muito o poder dele de ser bacana. Então tem que ter uma imersão. A galera tem que entrar no mundinho. Mas pra mim, isso tem que ser a proposta do jogo. Imersão mesmo é RPG, que tem que ter sonzinho, pra galera poder entrar na vibe ali, poder imaginar o que está acontecendo pra poder jogar. Tem até uma categoria no Board Game Geek que é Storytelling, que são jogos de contar história e que rola uma imersão maior. mas eu não vejo, pra mim não é uma coisa indispensável, nem algo que tenha que ter. Pra mim não. Tanto faz, pra mim depende do jogo. O designer do jogo tem que ter essa intenção de fazer a imersão ou não. Quais jogos eu compro depois dos jogos de entrada? É, eu fiz a lista dos essenciais, se você já tem todos os jogos daquela lista do essencial, o próximo passo seria comprar os melhores jogos focados na sua mecânica preferida. Então se você já tem uma gama gigante de jogos, você já consegue identificar qual é o seu estilo preferido de jogo. Se você é Mery Trash, se você é Eurogamer, se você, qual é a sua mecânica favorita, você já consegue balizar. Aí a minha dica é que você assista os top 10 por mecânicas que eu fiz aqui no canal e procurar um jogo ali dentro que te agrade pra ser o seu próximo passo. A magia do audiovisual. A gravação com as perguntas dos apoiadores do canal, meu irmão, deu problema no arquivo. Eu tive que gravar de novo, então vai rolar um antes e depois. Antes o Fabrício com o cabelão e agora o Fabrício com o cabelo curto, sacou? Tive que regravar a pergunta dos apoiadores. Então vamos seguir agora pra essa última parte do Conselhos Lúdicos com as perguntas dos apoiadores do canal. Aqui do Vanderlei Jorge. Fala Fabrício. Fala Jorge. Algum anúncio da Gen Con que chegou a te empolgar. Cara, me empolgou muito o anúncio do card game da Fantasy Flight sobre Marvel, sobre super-heróis. A gente não tem um jogo bom de super-heróis ainda. O card game do Legendary, Marvel Legendary de ser Legendary é sofrível, é muito ruim. O Sentinels of Multiverse é bom, mas tipo, é escolher a melhor carta e botar na mesa. Não tem movimentação, estratégia, nem nada. Então eu tô na esperança desse Marvel que vem agora o card game da Fantasy Flight que é um living card game venha pra ser tipo assim, esse é o jogão de super-heróis que o mercado precisava. Então eu tô nessa torcida forte aí por ele. Do M Falcão RJ, esse ano não teremos Geek Game Rio Festival? Eventos agora só em São Paulo? Cara, eu fui ver sobre a Rio Game Geek Festival, eu nunca fui, uns amigos meus já foram e falaram que é muita variedade. E realmente, acho que esse ano não vai ter, né? Porque pelo que eu achei, não tem data confirmada e ele geralmente acontece em julho. Então não deve ter esse ano. E eventos só em São Paulo? Cara, os eventos tem que acontecer aonde dá dinheiro, aonde um evento possa acontecer. Não adianta fazer algo no Rio que não dê grana. Só resta pra gente que quer ir pros eventos deixar o dinheiro separadinho pra poder viajar e acompanhar os eventos. Vesuvio BG, sempre um prazer, Fabrício. Beleza, obrigado, cara. Root, fogo de palha ou jogão? Aquele abraço. Cara, já falei do jogo Root, tem um vídeo do Aftermath aí pra trás que foi Conselhos Lúdicos também. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ele. Ó, Conselhos Lúdicos número 17. Eu falo sobre o jogo Root lá. Eu gosto dele, acho ele bem bom, não acho ele fogo de palha não. É um jogo que merece sua atenção, bem assimétrico, bem legal de jogar. Aqui do Falmeida Lopes, que tá sempre participando aí. Você costuma vender jogos com certa frequência? Cara, eu vendo quando eu preciso de espaço. Grana também, vendo quando eu preciso de grana. Mas ultimamente é mais espaço. Eu não tô tendo espaço pra guardar jogo, então eu tô sempre vendendo. Tem uns Conselhos Lúdicos atrás que eu respondi sobre isso também e eu explico melhor como funciona isso aqui em casa. Aqui do Curas SLM. Qual o anúncio de lançamento aqui no Brasil que te deixou mais feliz esse ano? Anúncio mais feliz esse ano? Cara, assim, nada de extraordinário. Não quero que esse jogo vai ser lançado aqui e tal. Nada assim que tenha me surpreendido, não. As editoras cada vez mais acompanham o print mundial e acabam lançando aqui o que tá sendo lançado lá fora também. Então, eu não tenho muito essa parada de caraca, isso aqui foi anunciado, que bacana. Eu espero o jogo chegar pra curtir e ver qual é. eu gostaria muito de ver aqui o jogo da Marvel que acabei de falar agora o card game traduzido vendido aqui. Como eu falei, a gente precisa de um jogo de super herói bom e a gente não tem isso por aqui. Talvez eu ficaria muito feliz se ele fosse anunciado pra sair aqui. Outra aqui do formei da Lopes costuma comprar mais jogos usados ou lacrados? Cara, já falei sobre isso também no conselho júdico anterior aí. Eu compro muito lacrado usado só se for out of print algo difícil de achar. Sacou? Mas se tiver aí nas lojas eu prefiro comprar ele fechado. Pra terminar, qual era a sua opinião melhor dungeon crawler em relação custo-benefício? Cara, eu fiz um top 10 sobre dungeon crawlers. Então, eu recomendo que você assista esse top 10 pra ver quais são meus jogos preferidos e você ali dentro procurar o mais barato ou aquele que você consiga comprar. Mas, com relação a quantidade de conteúdo disponível no jogo base e de jogabilidade eu ficaria com o Zoomside. Você consegue jogar bastante ele com a caixa básica. Você tem várias missões, tem um monte de missão na internet aí. Então, ele eleva esse custo-benefício dele aí pra fazer valer a pena. Os outros jogos dificilmente você vai achar missões, né? Na internet pra você baixar o PDF e jogar. É o que vem no livro de regras. Já o Zoomside não. Você entra no site da guilhotina e faz a festa lá. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí no comentário qual seria a sua resposta das perguntas das perguntas que me fizeram. Não é inscrito no canal? Inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não esquece de ir na descrição do vídeo. Vai nos links de apoio do PicPay, dos nossos patrocinadores. É fundamental você ir lá pra ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. Beleza? Assista esses dois vídeos daqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Tchau, tchau!